Após o Supremo Tribunal Federal autorizar a venda de refinarias da Petrobras sem aval do Congresso, petroleiros prometem seguir mobilizados em defesa da estatal. A afirmação é de Tadeu Porto, diretor da FUP, a Federação Única dos Petroleiros. Essa decisão é muito ruim para o país como um todo, inclusive para demais estatais, porque ela permite que a venda dessas estatais, ou seja, do patrimônio público que foi construído com suor e o trabalho do povo brasileiro, ela fique a cargo praticamente exclusivamente do executivo brasileiro, ou seja, um poder apenas definindo sobre o nosso futuro. A gente vai procurar, primeiro, fazer uma grande mobilização interna, afinal, o grande capital das empresas como um todo, e principalmente de empresas de alta tecnologia, é o capital humano. Nós sabemos que o corpo técnico da Petrobras é um dos mais respeitados do mundo. Então, uma vez que a gente colocar a nossa insatisfação com a maneira que a gestão está sendo feita, a gente acredita que temos poder de voz, inclusive através das nossas representações, sindicatos e federações e articulações com as diversas entidades, tanto a sociedade civil, onde a gente está com uma campanha, a Petrobras Fica, para mostrar a importância da Petrobras para a população brasileira, quando institucionalmente, com as nossas assessorias parlamentares e jurídicas. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.